Salve, salve galerinha do Ben Wesley do canal Achei na Feira com mais um vídeo para vocês aqui diretamente do Parque 18 de Maio da Feira de Caruaru, setor, aqui o setor do plástico, das panelas como é conhecido, a gente vai mostrar para vocês aqui poltronas, pediram aqui para mostrar a poltrona, a gente está com um rapaz aqui, como é o nome aqui da loja? Real Cistofados, quanto é que está custando aqui? Isso aqui é um recaminhê, está custando a pena, é recaminhê o nome dele? Isso, está custando a pena, 160 reais, 160 reais de recaminhê, isso aqui é uma das cadeiras nova que a gente está fazendo, chama Coração, 160 reais também, 160, joguinho de mesa está custando quanto? Está para 70, mas pode ser 65, 170 jogos, isso, aqui é a namoradeira, namoradeira quanto? 250 reais, 250 reais a namoradeira, isso aqui é a nossa borboleta, de 120 estão na promoção de 100 reais, borboleta de 120 está na promoção por 100, qualquer uma dessas, é uma dessas aí, tem várias cores, vários modelos, aquela ali, para cá? Para cá, para cá, essa aqui é a luxa, a luxa está custando quanto? 230, 230, temos aqui a quadrada, a quadrada, quadrada quanto? 170 reais, pode ser 160, pode ser 160, baú para pé de cama, 160 reais, tem cabeceira ali também, 220, está mais fina, 180, esse é de desenho aqui também, isso é baú de pé de cama, é baú também, é baú infantil, infantil, 60 reais pode ser 50, 60 reais pode ser 50, é baú, isso aqui é a cabeceira, cabeceira de cama, a mais cípica que a gente tem de 180 reais, que tecido é isso, é veludo, veludo, né? Isso, veludo, 220, 220, essa é casal, né? Isso, casal e solteiro, casado também, casado também? Porque essa a gente fez ela no padrão normal, entendi, é o preço dessa? 180, 180, essa aqui mais acolchoada, 220, 220 mais acolchoada, ele tem mais espuma, essa aqui é a poltrona Juliana, poltrona Juliana, 160 reais, poltrona Juliana, que tem o cartãozinho de vocês para mostrar o número aqui? Esse aqui é o jogo de taça, jogo de taça, de novo que a gente botou para ficar contra o sol, custa apenas 40 reais, mas pode ser 35, 40, pode ser 35, jogo de taça, top, isso aqui também para importar batata, patiador, patiador, quanto ele? Ele fica 40 reais, 40 reais, dá o cartãozinho, mostrar o cartãozinho deles aqui, real se estofados, organização Dulce Flávio, Dulce Flávio são os responsáveis, tem um WhatsApp deles aí, qualquer dúvida, entrar em contato no 819-9814-5554, tá aí o número, aceita todos os cartões, e qualquer dúvida, chama lá. Galerinha, mais um vídeo, mais um vídeo aqui diretamente da Feira do Plástico, da Feira de Panelas, como é conhecida aqui no Parque de Zotimar, na Feira de Caruaru, a gente vai dar seguimento ao nosso canal, mais vídeos, vou procurar mais conteúdo para vocês, se você ainda não é inscrito para o nosso canal, não esquece, se inscreve, ativa os sinos de notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Parque de Zotimar, na Feira de Caruaru. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, galerinha, tamo junto, compartilha aí!